Estamos de volta com o Pautas da Igreja, muito obrigada pela sua companhia. E vamos agora lá para a redação falar com o Blender Barbosa das redes sociais, que está trazendo notícias quentíssimas para a gente, né Blender? Boa noite! Oi que é isso? Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o nosso programa de hoje. Na verdade, vim trazer além de notícia, vim trazer fotos. Olha só, Santuário Basílica do Divino Pai Eterno sempre muito movimentado, mas final de semana movimenta ainda mais. E tem muita gente que vai à missa ou assiste às missas de casa e posta nos stories do Instagram e marca a gente. E a gente vai mostrar aí algumas cenas aí, alguns vídeos, algumas fotos de pessoas que estiveram no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, mandou os conteúdos para a gente, está lá acompanhando a celebração, está de casa acompanhando, assim como você, foi visitar o Santuário Basílica e você que quer mandar a sua foto também, entra em contato com a gente pelo Instagram, arroba TV Pai Eterno, arroba Basílica Pai Eterno, por esse QR Code que está disponível aqui embaixo também, você consegue mandar a sua foto por lá. E tem o Call Center também, que recebe as fotos. Então se você entrar em contato pela nossa central de atendimento, você também pode mandar a sua foto por lá. A gente quer mostrar seu rostinho aqui, sempre muito bem-vindo. E sempre que tirar uma foto no Santuário Basílica, ou tirar uma foto assistindo às missas, ou assistindo à TV Pai Eterno, posta nas suas redes sociais e marca a gente na localização também. Se estiver em Trindade, coloca Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Se não estiver em Trindade, estiver em casa ou em algum outro lugar e tirar uma foto, posta na sua rede social, marca arroba TV Pai Eterno, arroba Basílica Pai Eterno, que a gente quer sempre mostrar você aqui. Você é muito bem-vindo aqui no nosso programa, muito bem-vinda. E seu rostinho é muito especial aqui para a gente, viu, Casey? Então, ó, foi lá na Basílica, tirou foto, postou, assiste Pautas da Igreja, que vai aparecer a fotinha aqui, né, Blender? Exatamente, Casey, eu quero inclusive mandar um abraço para a Dona Maria Célia, que ela estava no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, esse final de semana. E aí, Casey, ela falou que sempre assiste o programa. Que gracinha. Maria Célia? Maria Célia. Maria Célia, um beijão para você, muito obrigada pela sua companhia aqui no Pautas da Igreja, viu? Pois é, e um abraço também nosso aqui, é com você, Casey. Obrigada, Blender, até amanhã. Até mais. Fui com Deus, tchau, tchau.